Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vem viver Com MC Gil vai mandando pra você Carmine Cardoso vai mandando pra você Ajoelha e dança que hoje eu vim só pra te ver Ajoelha e dança Ajoelha e dança Que hoje nós vem te ver Essa daqui mais uma aí Mais uma de trabalho, muita fé Brevemente vai estar estourando nesse mundão nessa cidade De rolê lá no arco do Teles eu passo na praça Mauá Bati no zap, paz danada, elas começam a brotar Que os amigos caem de canto, é disso que ela gosta Vem pra cá mulher solteira e senta na matoca Então pode chamar tuas colegas pra poder transar Opa, se acostumar Só não pode se apaixonar antes de se envolver Na onda da verdinha que tu sente prazer Então vem pra cá, tua danada, tanadinha Sei que tu gosta, é muito da ousadia Conforme o século seguiremos nesse dia a dia Então curte o momento e viva a alegria Você só amiga, já brotou então cês tão envolvida Segue esse fluxo, missão dada é missão cumprida Vai, vai mulher, por favor, então tu se liga Bate com o bumbum no bumbum da tua amiga Eu quero ver se se há a mão pra toda vida Eu quero ver se se há a mão pra toda vida Vai, moleque, missão dada é missão cumprida Bate com o bumbum no bumbum da tua amiga Ele fica aí, mais uma só Só pra fechar com chave de ouro Então vamo que vamo, brigado é uma oportunidade Os amigos também tensos, mas aí Primeira de muitas, pode crer É assim ó Vai menina Aquece quantas amiguinha Assim ó Hoje tu se envolveu com os cria Ah, cai de treta Toma beijinho na bochecha Só quero que sai satisfeita Seu tratamento é de princesa Ah, cai menina Vai, desce com as tuas amiguinha Ah, cai de treta Toma beijinho na bochecha Só quero que sai satisfeita Seu tratamento é de princesa Ah, é o bicho, brigadão pelo peixe É isso Valeu, boa, é nós, tamo junto Garcia Meu parceiro MC Gil quebrou tudo Quer mandar um alô parceiro? Passa a visão Mandar um alô, se amarrei na tua Tu é descontrolado Tamo junto Alô pra rapaziada que deu como Crédito aí aos amigos aí, valeu Tamo junto Isso é fã em carioca Resenha da nova geração Quem quiser contratar MC Gil Tá aí embaixo na descrição do vídeo Tá tudo de incertinha aí Então não esquece Manda o seu trabalho lá no e-mail Que a gente tá visualizando tudo E hoje MC Gil MC Fuga Cleitinho Teus Xodazinho Todos que passaram aqui E amanhã pode ser você também Valeu, tamo junto Se é fã em carioca Resenha da nova geração Aplausos 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 Aplausos